Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, se é tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os penteados que eu estou mais usando com trança, gente. Todos que eu vou ensinar para vocês, sim, são os que eu estou usando muito, muito mesmo, principalmente o coque, que é o que eu amo, o coque assim, meio solto, ou o coque no cabelo todo, vocês vão entender quando vocês assistirem o vídeo. Tem muita variedade, eu espero muito que vocês gostem, eu amei fazer para vocês, porque é coisa de cabelo, é comigo mesmo, vocês sabem disso. Mas antes de assistir o passo a passo, para vocês verem quais penteados top que eu ensinei para vocês, já peço para você deixar o seu like aqui, se não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo, venha fazer parte do Mundo da Ana, tá? Eu vou receber você aqui de braços abertos, e tem tanto conteúdo legal aqui que você vai se apaixonar. Agora sim, chega de falar e vem assistir comigo quais foram esses penteados maravilhosos que eu ensinei para vocês. Vamos lá! Então, gente, para o nosso primeiro penteado, vamos fazer o seguinte, se eu estiver olhando para baixo, tá? Eu estou olhando para o espelho aqui. Eu vou separar meu cabelo no meio, ó, ele já está assim, partido no meio, e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente enrolar, ó, vocês vão ver, ó, eu pego uma parte, não tem quantidade certa não, e vou enrolando, ó, aí eu pego essas tranças que estão embaixo e ponho aqui junto, ó, pego mais um pouquinho e ponho junto, só essa parte da frente mesmo, tá vendo? A de trás aqui fica solta, ó, e eu enrolo para trás, tá vendo? Você pode usar assim, só de um lado, igual eu estou mostrando aqui para vocês, ou você pode fazer como eu faço, depois que eu enrolo essa parte, eu pego uma parte daqui do lado e enrolo também, vou enrolando até a ponta aqui, ó, e aí pego com essa parte que eu já enrolei, eu enrolei e soltei, vocês viram? E ele fica enrolado, tá vendo? Enrolo, 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 junto aqui atrás. Depois que eu juntar aqui atrás, o que que eu faço? Eu vou pegar uma xuxinha, você vai precisar de uma xuxinha da cor aproximada da sua trança, né? Minha preta, claro, e eu vou prender aqui, junto as duas partes, e dou, você pode dar uma ou duas voltas. O bom de dar duas voltas é que fica bem mais firme, né? Aí você pega um pouquinho da trança aqui do lado, ó, joga aqui para frente e deixa um pouquinho atrás. E assim que fica esse primeiro penteado, fica muito lindo, combina super com roupa social, tanto que eu fiz esse penteado quando eu estava na viagem, quem me segue lá no Insta viu, eu faço muito esse penteado mais para roupa social, sabe? Quando eu quero ficar mais séria. E ele fica assim, gente, olha que lindo. Você só torce os dois lados e assim que ele fica. E esse aqui que é o resultado. O segundo penteado é o que eu mais gosto, mais amo fazer, que é o coque, gente, aquele coque alto, sabe? Ou nem precisa ser tão alto, às vezes baixo, depende do dia, depende do humor. Então, a única coisa a se fazer é prender o cabelo. Fica algumas pontas, mas é só ajeitando. E a luz está mudando porque ela está doida? Quando eu mexo assim, ela muda? Mas ignorem isso e prestem atenção no penteado que você vai assim arrasar, tá? Então vamos lá. Eu só prendo o cabelo. Aí eu vou pegando por partes, né? Aqui, ó. E vou juntando, levando para cima. Eu passo a mão, os dedos assim, ó, entre as tranças, para dar uma desembaraçada. Depois, nessa altura aqui, já é o suficiente para mim. E eu pego, ó, eu tento pegar todas juntas e vou enrolar. E as pontinhas, ó, já, antes de colocar a chuchinha, eu vou enfiando as pontas por debaixo aqui do coque. Eu vou pegar esse chuchinhão, que ele também é preto, e vou colocar aqui. E ele nem fica tão aparente, como vocês podem ver, porque é preto, né, gente? Esse coque, ele não fica perfeito. Por quê? Porque as tranças, elas não são do mesmo tamanho, elas são desiguais, entre aspas, né? Porque é tipo um corte e, então, vai ficar algumas pontinhas, tá vendo? Você pode ir colocando, ó, por dentro da trança. Algumas que dá, eu vou enfiando, assim, dentro da trança, mas nem todas ficam. Vou só ir ajeitando mesmo, o negócio é ajeitar. Não é mais coque. Coque é o mais chatinho, assim, de fazer, mas é o que eu mais gosto. Olha, e ele fica assim, gente. Gente, coque é coque, né? Coque não tem segredo, não. Não tem segredo para ensinar. Não é só prender na altura que você quer. Às vezes eu faço um coque bem aqui no topo da cabeça mesmo. Depende muito do dia, como eu falei. Mas aí fica assim. E tipo, o coque combina com qualquer ocasião, qualquer situação. E eu amo, ó. Esse que é o resultado. Outro penteado que eu também amo é o rabo de cavalo. Quem não gosta, né? E com trança, gente, dá um charme que eu vou te contar. Então vamos lá. Só prender o cabelo. É a mesma forma que eu faço para fazer o coque, tá? Só que é o rabo de cavalo. Ou seja, eu vou levar tudo para trás mais uma vez, ó. Essa altura aqui está boa. E eu venho com a mesma chuchinha, que ela é bem grande e estica bastante. E eu dou pelo menos umas duas voltas. E ele fica assim. Olha, chique. Fica muito chique, né, gente? Olha isso. Olha isso. E eu usei esse penteado de rabo de cavalo como roupa social. E super, super combinou. Fica muito lindo, gente. Rabo de cavalo também é top, né? Fala sério. Fica muito, muito lindo mesmo. E é fácil. E esse é o resultado. E para terminar esse penteado é para você que, assim como eu, não sabe se usa coque ou solto. Vou te dar uma solução aqui para você usar os dois juntos. Usando o coque mais o cabelo solto. Isso é demais, né? Porque tem um dia que você está bipolar, assim como eu, e não sabe como usa. Então, vamos lá. Cabelo solto, como eu disse, como sempre. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar o cabelo. A única coisa que você vai precisar deixar, pelo menos é assim que eu uso, tá, gente? Todos os penteados que eu estou ensinando aqui é o que eu uso desse jeito, tá bom? E eu achei que ficou legal assim. O que eu faço? Eu separo, ó, meio que a metade, assim, das tranças. A metade aqui está solta. E a outra metade eu estou segurando aqui, certo? E eu deixo essa primeira fileira de trança aqui solta, tá vendo? Ó, até encontrar nas outras. Essa primeira fileira eu deixo solta, porque eu acho que deu um charme, assim, ficou bonito, eu gostei. Mas se você não gostar assim, você pode prender essa parte para cima, certo? Eu gosto assim. E depois que eu separo essa primeira fileira dos dois lados de trança, essa parte aqui que eu estou segurando, ó, eu venho e vou fazer um coque, um mini coque com ela, tá? Porque não é muita trança que tem aqui, tá vendo? Então, gente, eu não vou fazer um coque tão grande. Pego e faço a mesma coisa, ó, vou enrolar aqui e vou usar a chuchinha pequena e vou colocar aqui. Agora é só ajeitar essas que ficam soltas aqui, tá vendo? Vai enfiando no meio do coque que fica, viu? Ó, e fica assim, ó. Gente, perfeito não fica, porque como eu falei, é pelo tamanho das tranças, que elas não são de tamanho igual, sabe? Mas ele fica um coque também meio bagunçadinho assim, mas eu gosto. Eu gosto, porque não fica perfeitinho demais, sabe? E aí esse que é o resultado, olha. Fica a metadezinha solta, ó, a metade tá solta aqui, e a outra metade tá num coque. E esse aqui é tipo um penteado mais despojado, sabe? Penteado pra escola, pra dar um rolê. É esse penteado. E eu amo também. Foi, assim, um dos penteados que eu inventei quando eu coloquei a trança. E aí eu fiquei apaixonada por ele. E esse que é o resultado. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, por favor, não saiam daqui sem clicar no like, tá bom? Compartilha o canal, gente, com as amigas, com o pai, com a avó, com o tipo, apagaio, com a vizinha. Compartilha com todo mundo pra gente crescer junto, tá bom? Eu conto muito com vocês. E é isso. Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.